Salve a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Aqui está a direção, ali o presídio, lá embaixo o presídio E aqui, aqui nós vamos, o lugar que é aprovado por Deus, tá bom? E nessa direção aqui, as antenas estão lá Meu celular é só misericórdia de Deus Péssimas condições, celular, péssimas mesmo Tem pouco minuto agora de gravação É só Jesus para dar vitória Então aqui, descendo aqui, aqui é o lugar aprovado por Deus Esse é o lugar aqui É o lugar dos mistérios de Deus É aqui, ó Bem aqui assim É o lugar dos mistérios de Deus O irmão morava por aqui assim Esse lugar aqui, ó Toda essa região aqui Onde aconteciam os mistérios de Deus Estamos aqui na campanha Hoje nós vamos orar para Deus levantar homens de Deus Pessoas de Deus para orar aqui, né? Do outro lado da antena aqui, ó Morro da Embratel É em direção Esse lugar aqui é em direção Olha, grave bem aqui, ó Em direção a... Tem uma árvorezinha ali, ó Ali assim, desce para São José Ali desce para São José, né? Lá tem aquelas árvores, lá, ó Só descer daquelas antenas lá E vir e parar bem aqui assim Esse é o lugar onde Deus Opera mistérios tremendo Fique na paz, Senhor Jesus Amém? Música Amém Música Música